Música Bem vindos a mágica do pré-especial e no programa de hoje vou falar sobre Morgan Lost o terceiro volume dessa série que inicialmente são 12 na Itália que aqui vai ser publicado em 6 partes mas que corresponde só ao início de uma grande saga já comentei no primeiro vídeo de Morgan Lost que essa série do Claudio Chiaverotti ela é fechada por temporadas então a gente tem a primeira temporada com 12 edições a segunda temporada com mais 12 edições depois tem uma terceira que aí muda um pouco de nome e vai se alternando mais ou menos assim vamos ver como que a Editora 85 vai trazer aqui pro Brasil por enquanto comecei o terceiro volume tem as edições 5 e 6 e aí já chegamos na metade do que seria a primeira temporada o cenário é aquele década de 50 mais ou menos a segunda metade da década de 50 de um universo onde não teve a segunda guerra mundial tudo é bastante nihilista eles tem serial killers serial killers pra tudo quanto é lado e caçadores de serial killers também brincando na cidade de Nova Heliópolis que é uma Nova York modificada e outra peculiaridade é o vermelho o vermelho compondo junto com o branco e preto das histórias bem, tudo isso eu já comentei anteriormente nos outros vídeos e já explorei melhor esse terceiro volume de Morgan Lost vai trazer duas histórias Relógio do Tempo e Casal Rabbit uma do Giuseppe Lugioti e o Casal Rabbit é do Cristiano Spadavecchia e são mais duas histórias bastante interessantes o cenário de Morgan Lost como eu disse esse cenário bastante nihilista onde ninguém todo mundo quer viver o momento e ninguém tem muita paciência pro futuro todo mundo vive o próprio presente ao viver as emoções do presente acabam sendo as vezes se cedendo em alguns casos ou em muitos casos como a gente acompanha o Caçador de serial killers a gente vai ver vários casos de serial killers e nesses dois o Relógio do Tempo e Casal Rabbit a gente tem duas histórias diferentes realmente diferentes e bem interessantes o Relógio do Tempo ele vai mexer justamente com o tempo a gente vai ter um tempo não linear vindo da memória de uma mulher que está às portas da morte isso não é muito segredo porque logo nas primeiras páginas ou na primeira página a gente tem uma ambulância correndo com alguém uma mulher dentro tentando os médicos tentando fazê-la sobreviver a todo custo e o Morgan Lost correndo atrás dessa mulher e aí vem um tipo de um narrador do Discovery Channel falando que quando a gente está às portas da morte o tempo começa a passar de forma diferente então o passado e o presente e o futuro eles começam a se alternar e é uma narrativa completamente fragmentada tentando se construir dentro da nossa cabeça e a gente acaba participando dessa narrativa fragmentada nessa edição o vilão da vez é um assassino serial em céu que ele acaba matando ele vive com a mãe e mata mulheres pelas ruas aí ele tem todos os modos operantes dele principalmente o que desperta a peculiaridade que ele tem é essa uma máscara tipo uma máscara completa ele parece um crocodilo que sai a caça de várias pessoas mas olha só esse crocodilo mas além desse lance do crocodilo eu acho que o principal nessa história é explorar essa mulher que está nessa ambulância que é a mãe de uma criança ela trabalha numa vitrine de exibição no bairro da luz vermelha de heliópolis ela trabalha numa vitrine de exposição sexual o filho dela descobre eles brigam a gente tem sabe sobre isso de repente a gente vê o assassino matando outras pessoas como a narrativa ela é propositalmente confusa em alguns momentos você pode até imaginar que esse garoto ele na verdade pode ser o próprio Morgan Lost que não tem memória do passado dele ou não a mulher acaba se encontrando com o Morgan Lost para pedir ajuda mas depois ela foge toda a narrativa ela fica confusa porque a gente está vivendo dentro a gente está acompanhando as memórias de uma mulher que está às portas da morte aqueles breves segundos antes da morte onde tudo toda a carga de memória de tempo que a gente viveu ela está sendo despejada na nossa cabeça despejada de volta nas nossas sinapses é isso que a gente está acompanhando então essa é a confusão mas com o tempo para você ter claro que o Claudio Chiaverotti ele não está simplesmente vomitando situações a gente tem umas amarras as coisas vão sendo reveladas quem é cada um quais são as motivações o porquê disso o porquê daquilo de uma forma bem interessante de uma forma muito bem muito bem orquestrada gostei dessa história achei achei bem legal os erros que o Morgan acaba acaba recaindo os becos sem saídas e as soluções que ele acaba encontrando inclusive essa essa primeira história acho que mais do que a segunda ela tem um peso bastante bastante grande acho que as histórias do Morgan Lost elas me incomodam todas elas me incomodam não porque o texto é ruim na verdade ele é bom eles são feitos para incomodar o leitor mas por causa dessa semelhança com talvez a nossa realidade esses paralelos que o autor acaba expondo as suas angústias dentro dessa revista com o próprio mundo que está na sua volta no caso dessa nova Heliópolis é uma cidade tão imersa no crime que não existe saída para nada é sempre não é sempre difícil na verdade é sempre impossível são situações impossíveis que o Morgan Lost tenta ser um herói e resolver mas que a própria atmosfera desse cenário ela é opressiva ela é pesada ela massacra aqui o assassino serial ele vai ter ligações com a política e por ter ligações com a política ele pode sair ele pode sair livre a política que é ligada com a máfia a política né a máfia que é a base de toda é a base de todo o crime da cidade bem é pesado assim é interessante a forma que o que a Verote apresenta desenvolve e aí a gente tem essa o desenvolvimento dessa história achei bem legal a segunda história me pegou de uma outra forma ela tem uma pegada metalinguística porque a gente vai acompanhar um casal de assassinos seriais na verdade o casal Rabbit eles são inspirados num casal num casal da vida suburbana pacata de um quadrinho que vai criticar justamente essa essa sociedade de aparências o casal Rabbit ele vive num universo antropomórfico e parece ser o casal ideal mas eles escondem algo que é tipo são práticas sexuais não muito usuais pra eles viverem essa vida com o desenvolvimento da história a gente vai acompanhar e vai conhecer vários arquétipos de fãs de quadrinhos seja numa comic shop seja num encontro de fã clube e esses arquétipos é um prato cheio pro autor tanto o desenhista quanto o roteirista para expressarem algumas algumas coisas estranhas que eles acabam encontrando entre seus próprios próprios fãs ou em eventos que esses autores participam então essa essa parte metalinguística ela é bem ela é bem engraçada olha só um pouco mais da arte essa aqui é a primeira página cada página a seguir acho que ela é lotada de de sangue e violência mas é uma história também interessante como eu disse o relógio do tempo talvez por essa esse resvalo na crítica social ele me pega mais porém o casal ele está criticando a própria sociedade das aparências e essa ligação com os quadrinhos essa ligação com os fãs de quadrinhos também é bastante interessante bem, enfim esse foi Morgan Lost esse é o terceiro volume o quarto volume ele já está no Catarse na verdade deve estar terminando a campanha de Catarse atual do Editor 85 a última campanha que eles estão fazendo no ano não à toa a gente está no em dezembro de 2021 então não tem mais tempo para fazer novas campanhas mas a campanha atual está com Morgan Lost volume 4 e Ampere volume 8 a sete é que veio na última campanha junto com esse Morgan Lost com o Mr. No e Real Noir que eu já comentei aqui em vídeo e essa última campanha do Editor 85 então é o Morgan Lost número 4 e o Damper número 8 então entra lá no Catarse conheçam essa plataforma conheçam o próprio essas duas revistas inclusive é possível comprar pacotões de todo o acervo da Editor 85 seja os 4 Morgan Lost os 8 Damper ou números aleatórios ou vocês vão para qualquer coisa Mr. No Diabolique eles tem Nick Ryder tem um acervo bem grande Editor 85 ela é nova ela começou em 2018 se eu lembro bem posso estar enganado mas ela vem crescendo o acervo dela com esses quadrinhos principalmente da Sérgio Bonelli e é um acervo bem legal vale a pena explorar enfim eu vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o pé do Press Facebook me sigam no Instagram no arroba presscáudio onde falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas tem também o Fortaleza Quântica que é um podcast onde eu o Rafael e outras pessoas acabam falando sobre filmes séries quadrinhos faz entrevistas são episódios de certa forma temporais então eles são bem divertidos sempre tem recomendações a gente vai discutindo esses temas que a gente gosta então vale a pena Anchorage Spotify ou qualquer outro agregador de áudio vocês encontram o Fortaleza Quântica e é isso tem também o link da Amazon qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal Morgan Lost vocês encontram na Amazon como marketplace então vocês vão direto pela Editora 85 mas que ela vende na Amazon comprando por esse link ajuda o canal mas como o Catarse está aberto atualmente do Editora 85 entrem lá se vocês forem comprar Morgan Lost esse volume 3 ou o volume 4 que está à venda atualmente o Dump e qualquer outra coisa da Editora 85 tenta ir pelo Catarse porque a taxa do Catarse para o autor para a Editora ela é muito menor que da própria Amazon e bem ajuda bastante a Editora com isso vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo compartilhe o vídeo a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos o o o o o Obrigado.